Coisa impressionante é a juntação que é aqui para adiantar essas pedras. Essas pedras coloridas, eu vi rosas, eu vi cor de rosa, né? Branquinha, branquinha, onde estava a formadora, aqui ó, aqui ó, mais outro alfáculo. Mas o interessante foi ver nas pedras aqui de ouro. Vou mostrar para vocês um filhete de ouro. Aqui, vou mostrar para vocês um filhete de ouro, aqui ó. Isso aqui é um filhete de ouro, ok? Aqui vem, vocês vão ver o filhete de ouro nessas pedras aqui. Impressionante, incrível isso aqui. Coisa mais linda que tu pode imaginar. É serros. Vou mostrar para vocês de novo o filhete de ouro. Aqui ó. Isso aí é filhete de ouro. Está na pedra, não tem como. Nasce na pedra há milhões de anos, ok? Isso aí! Porque... Não é bem aí! Vamos lá! Aqui!